Fala, Ediboy! Ediboy, olha só essas duas franguinhas aqui, cara. Parece até gênia, cara. Aqui, ó. Vou ver se eu consigo filmar. Olha como estão bonitas as pintalhadas. Deixa eu tirar aqui. E aí, as pintalhadas aqui. Aú! Olha as pintalhadas aqui. O negão, ó, o negão. Ó a cinza. Aí, Ediboy. Olha que coisa mais linda essa franguinha, ó. Vou pegar a outra aqui pra tu ver. Aqui, cara, as duas, ó. Olha lá, parece até gêmeo. Tá aqui, safadinho. Aqui, ó. Aí, Ediboy. Aí. Parece até gêmeo, cara. Incrível, ó. Tu tem noção aí de que... Qual a... A forma que ela veio. Da tua genética aí. Rapaz, muito igual. Ediboy. Esse aqui é um machão, ó. Vai sair muita fêmea. Olha o bonitão aqui, ó. Bem criado, muito bonito. Esse aqui também deve ser o macho. Ele descama, ele descama o pai aqui. Vendo, filho. Aí, ó. Coisa mais linda, Ediboy. Muito bonito, muito bem criado. Aqui, ó. Aqui é o Pedro Paulo de Rio de Janeiro. Aí, Ediboy. Olha o negão, Ediboy. Tem um aqui que sai com o pé meio... Olha lá. Pé branco, olha lá. Muito bonito. Olha as bichinhas aí. Que coisa linda, Ediboy. Parece até ser gêmea, cara. Igualzinho, ó. Muito linda. Ela só deve junto. Incrível. Olha lá aqui, ó. Olha as duas aí, ó. Olha lá, Ediboy. Muito bonito, cara. Muito bonito o meu espinho, tá? Bem criado. Aí, quando crescer mais um pouco, eu vou levar lá. Soltar, porque ele tá muito frágil ainda, né? Tudo vacinadinho, bonitinho. Olha lá. Belezura. Muito bonito. Olha o machão aqui, ó. Tá bocão lindo. É um vale muito bonito. Tá bom, Ediboy? Grande abraço aí, meu filho. Mandando esse vídeo aí, porque... As bênçãos aqui estão lindas demais. Tá bom? Aí tu vê aí se tu conhece... Essa pena aqui, ó. Da tua genética aí. Que vence a marcação. Tá bom, meu filho? Grande abraço aí, Ediboy. Tamo junto. Olha as bênçãos, as beldades. Olha o cinzinhozinho aqui, como tá lindo, ó. Só o ouro. Tamo junto, Ediboy. Tchau. Tchau.